Nos últimos 20 e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não serve de mim. Calma, gente! Calma, calma! Impressa! Avisa pra geral que o grande Buscapé tá de volta, hein? Pô, já te falei mal até pouco, que na Buscapé, o Wilson... Ah, não bate essa, Buscapé! Buscapé! Vem de Buscapé! E de lá pra cá, o bicho pegou no Rio de Janeiro. Como é que você me solta aí? Não me fala nada! Eu só quero a minha boca de volta. Que papo tua ter esse? A boca é minha! É guerra que o Curioca quer? É guerra que ele vai ter. É agora. Há dias da guerra pelo comando do tráfico aqui nas Cidades de Deus, tem tirado o sono da população. Alguém precisa contar essa história. A gente precisa fazer alguma coisa, Berê. Antes que eu morro inocente, pô! Agora eu vou até o final, porque malandra não para. Na Cidade de Deus, não pode dar mole. É preciso saber a hora de atirar e a hora de baixar a arma. Na favela, é uma luta diária. Quando uma pessoa luta, todo mundo luta junto. Eu vou até o final e depois. Aí! Não, não é justo. Não, não é justo. Eu vou até o final e depois. Eu vou até o final. Eu vou até o final.